Vai movimenta a buceta Lovinha sei que tu adora O set belo que tá mandando Pra todas as mulheres gostosas Ela rebola, rebola, rebola Me joga bunda no prazo, maloca Vai movimenta a buceta na vinha Zapata que eu sei vida agora O DJ que tá tocando Pra toda a novinha gostosa A morena que é gostosa As loirinha que é gostosa Ela rebola, rebola, rebola Joga bunda no prazo, maloca Ela rebola, rebola, rebola Joga bunda no prazo, maloca Hoje é o trombo de leva soltinha Ela fica, 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 ela fode no pico da fruze Os amigos quentes cê pega E faz se botar o roxo Tá ligado, ela quer foder Ela espera, já trova, te bota Eita, hoje eu beboa no pico Quente nos outros, cadeira de roda Caralho, é DJ Gabi Chaveta E aí, DJ W A Nem preciso comentar, mano Faz uma que vai explodir Ae, moleque, ae Oi, 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 oi A partir de agora, surta, surta Porque a turam não tem como Só tomando de pirona Aralho Vai movimenta a buceta Novinha sei que tu adora Os sete belo que tá mandando Pra todas as mulheres gostosas Ela rebola, 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 e joga bunda e no pau ou desmaloca Ela rebola, rebola, rebola E joga bunda e no Pok involve Pra ir movimentar, buceta novinha, jabada que eu sei que d Wiridora O DJ que ta tocando pra to dar uma vinha gostosa A morena aqui é gostosa, as loirinho aqui é gostosa Ela rebola, 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 joga bunda e no pau desmaloca Ela rebola, rebola, rebola E joga bunda e no Pok durch A troca de beba soltinha, ela fica tchouse, ela fica tchouse, ela foge no pique da frouse Os amigos que te beba, e vai te botar, hoje tá ligado, ela vai fuder, ela espera, já troca de bota, eita, hoje o beba no beba, que te desote, quando ela te roda Caralho, é DJ Gabi Chaveta, e aí DJ W.A., nem preciso comentar, mano Mais uma que vai explodir Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado